Olá! A partir de agora você fica com nossa saúde aqui na programação da TVA. O tema de hoje é câncer de mama, o que mais acomete mulheres no mundo todo. Só no Brasil, em 2021, a estimativa era de mais de 66 mil novos casos da doença. Quanto mais cedo o problema for descoberto, maiores as chances de cura. Vamos falar sobre prevenção, tratamento e sobre a importância da mudança de hábitos para uma vida saudável. Vem com a gente! A nossa entrevistada hoje é a doutora Luísa Ramos, ginecologista, mastologista e membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Oi doutora Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao programa Nossa Saúde, que prazer em receber. Olá, o prazer é meu, muito obrigada pela oportunidade. Pra falar de um assunto aí tão relevante, não é mesmo? Muito relevante, ainda mais nesse mês, né? Tão importante pra gente, que é o mês de outubro rosa. Então é sempre importante a gente trazer informação, informação de qualidade, né? Pra população se conscientizar. É isso aí. Doutora, vamos começar o seguinte, né? Os índices do câncer de mama são maiores no sudeste e na região sul. O que que explica isso? Então, a gente não tem uma única explicação pra isso, né? Mas os estudos realmente mostram essa maior incidência. Nós acreditamos que seja pelo próprio aumento, pela própria facilidade do acesso aos serviços de saúde e também ao tratamento, né? Vale lembrar que apesar de os índices serem maiores aqui na nossa região e no sudeste, a nossa taxa de mortalidade é menor, talvez pela nossa própria facilidade de acesso. Então quer dizer que as mulheres estão mais conscientes, estão procurando mais os médicos, estão fazendo os exames e aí descobrem mais cedo, de repente, por isso, esse índice mais alto aqui. Mais ou menos seria isso? Exatamente. Então é uma boa notícia essa, né? É um diagnóstico. É uma boa notícia. Isso faz as pessoas estarem mais conscientes, né? Exatamente. E aí me conta um pouquinho quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama. Os principais fatores, né? É o sexo feminino, obviamente. A idade é um fator muito importante, né? Sabemos que a partir dos 50 anos a incidência, ela aumenta de forma significativa entre as mulheres. A obesidade é um fator de risco também muito importante, no qual a gente pode agir, né? Modificar. Principalmente na pós-menopausa, a obesidade mostra um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama. O excesso de ingestão de álcool também se mostra como um fator de risco, principalmente quando mais de duas doses ao dia. Mamas densas também é um fator de risco. Mamas densas, nós usamos essa terminologia quando a mama da mulher se constitui de maior tecido glandular em relação ao tecido adiposo, e a gente vê isso principalmente na própria mamografia mesmo. E mamas densas, elas se mostram como um fator de risco. E também elas merecem uma atenção especial, pois em mamas densas, a mamografia perde um pouquinho da sensibilidade, ou seja, da capacidade de diagnosticar alguns tipos de lesão. Então, nesse tipo de mama, nós devemos ficar atentos e muitas vezes devemos complementar esse exame com algum outro método para aumentar a sensibilidade do diagnóstico. Outro fator de risco... Não, pode continuar, doutora. Eu ia justamente perguntar sobre as mulheres, por exemplo, que não tiveram filhos, né? Mulheres que fazem reposição hormonal, mas você deve falar sobre isso agora. Perfeito, são os fatores hormonais, né? Os fatores hormonais também são fatores de risco, né? Então, quem tem a menarca, a primeira menstruação muito precoce e a menopausa muito tardia, fica um maior tempo da vida exposta à ação dos hormônios, né? E isso, consequentemente, aumenta o risco de câncer de mama ao longo da vida também. A terapia de reposição hormonal, né? O uso de hormônios exógenos também se mostra como um fator de risco. Porém, aqui eu gostaria de salientar que, apesar de algumas mulheres terem receio de tomar hormônios, né? Quando indicado devido a esse possível risco do aumento de câncer de mama, se a gente colocar na balança, a obesidade, ela aumenta mais o risco do que a utilização de terapia hormonal, né? Então, a gente tem que sempre discutir isso muito bem com os pacientes, porque a intenção aqui não é nós ficarmos com medo dos fatores de risco, né? É o conhecimento mesmo, né? Do quanto eleva e sempre individualizar a conduta para cada paciente. Você falou, então, são vários os fatores de risco para o câncer de mama. Se você pudesse, assim, elencar os principais. Olha, esse e esse aqui, a gente deveria ter uma atenção máxima, né? Um alerta maior. Quais seriam? Eu acredito que o sedentarismo e a obesidade, porque são fatores nos quais a gente pode intervir, né? Os fatores de risco modificáveis que a gente fala, né? A idade, não podemos intervir, o sexo, enfim. Mas a obesidade e o sedentarismo, sim. E os estudos são bem consistentes, mostrando que em pessoas ativas fisicamente, o risco pode diminuir em até 20%. Então, é uma prevenção, realmente, né? Um fator protetor. Então, a gente realmente tem que se mexer. É algo evitável. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as mudanças de hábitos, né? Sobre quais os comportamentos podem nos ajudar, ajudar principalmente as mulheres a evitar esse tipo de câncer. Doutora, e com relação à hereditariedade? A hereditariedade é um fator de risco também. Devemos ficar atento ao histórico familiar. Sabemos hoje que cerca de 10 a 20% dos cânceres de mama, como eles têm origem hereditária. E já conhecemos, inclusive, algumas mutações responsáveis pelo desenvolvimento de câncer nessas famílias, né? Então, hoje em dia, nós temos disponíveis testes genéticos para identificar essas mutações e agir conforme o resultado, né? Então, é muito importante, sim, ficarmos atentos ao histórico familiar e não só de câncer de mama, mas também histórico familiar de câncer de ovário, porque temos uma síndrome de câncer mama-ovário hereditária. Então, eles podem estar ligados à mesma mutação genética, né? Então, é importante estarmos atentos quanto a isso também. E outros tipos de cânceres também, como melanoma, câncer de pâncreas, câncer de intestino, também podem estar presentes em algumas síndromes genéticas relacionadas ao câncer de mama. Ou seja, todas as mulheres devem tomar cuidado, devem ficar alerta, mas principalmente aquelas, então, que têm casos de câncer na família. Essas devem ter uma atenção redobrada? Devem ter uma atenção redobrada, principalmente em parentes de primeiro grau, né? Mãe, irmã, essas pacientes, elas podem ter um risco potencial elevado e necessitam de um acompanhamento mais detalhado e uma investigação também, um rastreio, né? Mais específico. Em qual faixa etária existe a maior incidência de câncer de mama, doutora? A faixa etária onde mais incide é a partir dos 50 anos. Porém, nós temos uma particularidade no nosso país, que foi demonstrada num estudo publicado alguns anos atrás, que no nosso país nós temos uma faixa etária maior em relação aos outros países na faixa etária dos 40 anos. Então, no nosso país, nós temos maior incidência de câncer em pacientes jovens. Então, nós temos que ficar atentas quanto a isso também, né? Até porque a recomendação do Ministério da Saúde é realizar mamografia somente a partir dos 50 anos, porém, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia é realizar mamografia a partir dos 40 anos, justamente para englobar essa população que tem esse risco elevado já a partir dos 40. Inclusive, pesquisas apontam que está crescendo um pouquinho o índice de mulheres com 40 e até abaixo de 40 que estão tendo o câncer de mama, infelizmente. O que pode explicar esse crescimento desse problema nessa faixa etária um pouco abaixo dos 40 anos? Então, provavelmente alterações genéticas, né? Muitas das quais a gente ainda não conhece, infelizmente, mas provavelmente alterações genéticas que fazem o câncer se manifestar numa idade mais precoce, né? E não aquela alteração genética tardia que vai acontecendo devido ao envelhecimento celular e divisão anormal da célula, né? Que explica o câncer em idades mais avançadas. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, sobre novas pesquisas voltadas para esse tipo de câncer, o que a gente tem aí de novidade da ciência? Olha, nós temos muitas novidades. Nós estamos vivendo uma época muito rica em pesquisas, né? E pesquisas aplicáveis à nossa prática clínica, que é o que faz toda a diferença para nós e principalmente para os pacientes. Esse ano mesmo, uns meses atrás, foi aprovado a utilização de imunoterapia para o câncer de mama inicial. E é uma coisa que a gente já utiliza na prática clínica, né? Aumentando a chance de cura das pacientes. Então, realmente, a gente está vivendo uma época riquíssima em estudos em relação ao câncer de mama. Fala um pouquinho mais para a gente sobre a imunoterapia. A imunoterapia é diferente da quimioterapia, né? Ela age realmente nas células de defesa que estão ao redor do tumor e neutralizam essas células. Então, elas agem em conjunto, concomitante com a quimioterapia, fazendo com que o tratamento seja mais eficaz. E também é menos agressivo? E também menos agressivo, porém, não deixa de ter os seus efeitos colaterais. Como todo novo tratamento, temos que ficar atentos aos efeitos colaterais e aprender a manejá-los também na prática clínica. Com certeza, é um ganho muito importante. Um aliado bastante importante, né? E ele é recomendado para todas as mulheres ou depende do caso? Não, depende do tipo de tumor, né? O câncer de mama, hoje em dia, ele é muito... Os estudos mostram que ele é muito... Cada câncer de mama é... Cada tumor merece um tratamento único. A gente fala de câncer de mama, mas na verdade são várias doenças, né? Então, para cada subtipo da doença, existe um protocolo diferente de tratamento, né? A imunoterapia se aplica aos tipos de câncer de mama triplo negativos, Onde não tem expressão de receptores hormonais e nem daquela proteína, o HER2, Onde a gente utiliza as terapias-alvo. Isso é muito importante porque nos triplo negativos, nós tínhamos somente a quimioterapia, né? A radioterapia e a cirurgia. Estávamos limitados a esses tratamentos para esse tipo de câncer. Nos tipos de câncer que a gente chama de luminal, os quais expressam o receptor hormonal, Nós tínhamos as terapias endócrinas que poderiam ser usadas. Nos subtipos HER2 temos as terapias-alvo que bloqueiam esse receptor. Então, o triplo negativo, ele estava sem, vamos dizer assim, sem nenhuma atualização, né? E agora veio imunoterapia para poder, enfim, dar uma esperança mesmo, né? Para os pacientes com esse tipo de tumor. Alternativa a mais, né? Muito bem-vinda, muito bem-vinda, notícia boa. A gente vai fazer uma pausa agora, doutora. Nós vamos para um intervalo e na sequência a gente volta então com mais informações. Vamos falar sobre prevenção, sobre mudanças de hábitos. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde. Hoje a gente está conversando com a doutora Luísa Ramos sobre câncer de mama. Fique aqui com a gente. Doutora Luísa, na verdade a prevenção, né? É a melhor forma de combater o câncer de mama e tantos outros cânceres, né? E o autoexame ele é recomendado para todas as mulheres. E aí eu queria saber como fazer, né? E o que a mulher deve perceber no fazer esse exame? Muito bem. O autoexame hoje em dia ele é recomendado mais no intuito de a mulher se conhecer. Conhecer o próprio corpo, né? Se olhar do que no intuito de realmente diagnosticar se tem um nódulo, se tem alguma alteração, né? Porque, na verdade, nós não temos nenhum estudo que mostrou que o autoexame sozinho tem benefício sem a mamografia, né? Mas com esse intuito de a mulher se conhecer, né? Do autoconhecimento, o autoexame é recomendado ser realizado mensalmente. De preferência após o período menstrual, onde as mamas estão menos edemaciadas, menos dolorosas. De preferência em frente ao espelho, para que facilite a observação. É importante fazer movimentos, porque muitas vezes quando fazemos movimento, a mama pode apresentar alguma retração ou algum abaulamento que não se manifesta na inspeção estática, né? Paradinho. E devemos fazer a palpação realmente da mama, né? Não tem nenhum método para fazer a palpação, é importante fazer uma rotina, né? Que você consiga englobar toda a mama. E assim, não se desesperar, principalmente se encontrar alguma coisa, né? Na grande maioria dos casos, quando a gente faz o autoexame pela primeira vez, encontramos vários carocinos, né? Sim. Irregularidades. Mas, no geral, isso faz parte da própria glândula mamária. E à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo que é normal, que é simétrico, que tem dos dois lados, né? Então, o que a gente precisa realmente se preocupar quando a gente encontra no autoexame? Nódulos grandes, né? Nódulos endurecidos. Alterações de pele que não melhoram com o passar do tempo, né? De escamação, vermelhidão. Ou até mesmo aquela pele mais grossinha, mais espessada, demaciada, que passa semanas e não melhora. As ínguas, né? Embaixo da axila, a axila faz parte da mama. Então, a gente também deve examinar. Então, quando tem língua aumentada por semanas e aquela íngua não diminui, é um sinal de alerta, né? A gente deve procurar atendimento. Mas eu queria ressaltar isso, que o autoexame é mais um intuito de autoconhecimento. Do que no intuito de realmente fazer o diagnóstico de alguma lesão. É, é o ficar atento, né? O nosso corpo, como você disse, conhecer o corpo. E pra qualquer alteração, você, nossa, isso aqui não tá certo, né? Acender um sinal de alerta e aí é hora de buscar uma ajuda profissional. E aí, nesse momento, a mulher percebeu, então, um edema ali, percebeu que tem algum nódulo endurecido, alguma alteração, enfim. Ela não deve ficar esperando, né, doutora? Pode não ser nada, mas tem a chance de poder ser alguma coisa. Então, deve, na hora, buscar um médico. É isso, e fazer aí os exames que são necessários. Então, assim que a mulher perceber algum sinal estranho na mama, ela deve procurar uma astologista ou até mesmo um ginecologista para que tenha as mamas examinadas por um profissional. E aí, sim, provavelmente, se confirmada a alteração, o profissional irá solicitar os exames adequados para elucidar, né? Realmente investigar essa alteração. No primeiro bloco, você falou da questão da mamografia. Dá pra repetir rapidamente? Então, a mulher, ela deve fazer, segundo a Organização Mundial da Saúde, a partir dos 50 anos, uma vez por ano. Mas é recomendado pela Sociedade Brasileira de Mastologia fazer aos 40 isso. Poderia só reforçar pra gente, doutora? Exatamente. O Ministério da Saúde recomenda a realização da mamografia a partir dos 50 anos, bianualmente, até os 69 anos, né? Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda realizar a mamografia já a partir dos 40 anos, atualmente, e não tem idade limite. Nós utilizamos a qualidade de vida dessa mulher e a chance de sobrevida pra estimar até quando que ela vai fazer a mamografia. Então, enquanto ela estiver bem de saúde, não tiver nenhuma doença grave e poder tratar um potencial câncer diagnosticado na mamografia, ela deve continuar, sim, fazendo a mamografia. É o melhor exame pra detectar qualquer problema na mama? Um câncer? É o melhor exame? É o melhor exame. As pacientes me perguntam, acho que isso todo dia, doutora, não tem um exame mais moderno pra fazer. Gente, a mamografia é um exame... Realmente, ele é um exame maravilhoso. É um exame de baixo custo, é um exame rápido pra fazer. É um pouquinho desconfortável, mas nada que a gente não consiga, né? É suportar, é um exame de fácil acesso e é realmente o melhor exame pra detectar alterações precoces de câncer de mama, devido à capacidade de detectar microcalcificações, que são depósitos de cálcio muito tênues, muito discretos, que podem ser o início de um câncer de mama e que o ultrassom, até mesmo a ressonância, não conseguem detectar nessa fase inicial. Então, a mamografia é, sim, muito importante. É um exame que vale ouro. E a partir do momento que é detectado um câncer de mama, quando deve-se iniciar o tratamento? Quais são as chances de cura? As chances de cura, elas são elevadíssimas. Mais de 90%, 95% nos cânceres de mama iniciais. Então, por isso a importância da detecção precoce. Porém, já nos cânceres de mama mais avançados, essa taxa diminui pra cerca de 50%, 40%. Então, assim que detectado alguma alteração, o tratamento deve ser iniciado imediatamente. Claro, temos cânceres mais agressivos, temos os menos agressivos, mas, de qualquer forma, câncer é uma doença tempo-dependente. Temos que iniciar o tratamento o mais rápido possível. Doutora, no primeiro bloco você falou alguma coisa, mas gostaria que você reforçasse. E quais são os tratamentos pra quem é diagnosticado com câncer de mama? Nós temos diversos tratamentos. A ordem dos tratamentos vão depender do estágio em que a doença é diagnosticada e do subtipo do tumor. E isso tudo deve ser decidido em conjunto com o oncologista, com o radioterapeuta, com a paciente. Mas, basicamente, os tipos de tratamento são a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, que é um bloqueio hormonal pras pacientes que têm o câncer de mama hormônio, receptor hormonal positivo, a terapia-alvo pras pacientes que têm o câncer de mama HER2, super expresso, um outro subtipo, e agora a imunoterapia também faz parte do nosso arsenal de tratamento pro câncer de mama. Doutora, e a retirada da mama, ela é necessária em que casos? Na maioria deles ou não? Não. A gente estudou muito ao longo do tempo, e se comprovou que a agressividade cirúrgica não está relacionada a maior sobrevida, ou seja, não adianta a gente fazer uma cirurgia maior porque a taxa de cura vai ser a mesma. Então, há vários anos já temos essa tendência a sermos mais conservadores do tratamento cirúrgico da mama. Então, nós podemos, na maioria dos casos, fazer tratamento conservador da mama, retirando somente o tumor, com margem de segurança, preservando o restante da mama, inclusive a outra mama. E esse tipo de cirurgia, inclusive em alguns casos, se mostrou até mais eficaz do que a própria mastectomia. Então, a gente tem que individualizar o tratamento, e hoje em dia a gente reserva a mastectomia para os casos de tumores muito grandes e avançados, que a gente não consegue retirar ele em um único setor, pedaço da mama. Nos casos em que o resultado estético não ficaria satisfatório com a cirurgia conservadora, então optamos pela mastectomia para fazer uma melhor simetrização. E a mastectomia hoje também está indicada nos casos em que a paciente tem mutação genética do gene BRCA1 e BRCA2, que são os genes lá atrás que a Angelina Jolie fez o teste e que acabaram ficando famosos. Então, nesses casos, se comprovou que a mastectomia tem sim o benefício de ser realizada, porque aumenta a chance de cura dessas pacientes. Porém, não é para todos os casos, e sempre a gente deve individualizar o tratamento. Somente casos específicos. E além, é claro, de um tratamento adequado, também é importante uma rede de apoio para a pessoa que teve o diagnóstico de um câncer. E falando sobre essas redes de apoio, a nossa equipe foi conhecer uma delas aqui em Santa Catarina e conversou com algumas mulheres que sofreram com câncer de mama, que têm um problema, e elas contam um pouquinho das suas lutas, das suas histórias, da sua molhada. Juntas, essas mulheres são mais fortes. Aqui, todas já tiveram diagnóstico de câncer de mama e hoje se acolhem em uma roda de amor e muitas trocas. A Marli Bazei teve a doença duas vezes. A primeira vez foi em 2006. Depois, o câncer voltou na outra mama em 2019. Ela passou por cirurgias, fez rádio, químio e hoje está curada. A cada 15 dias a gente se reúne, conta um pouco da gente, a gente dá risada, muitas vezes chora, porque às vezes a gente perde alguém que a gente não é do convívio da gente, do grupo. Ou mesmo alguém entrou em tratamento, descobriu, às vezes, recente o problema, como aconteceu comigo. O dia que eu levei para elas o meu resultado, elas ficaram tudo assim, me deram o maior apoio. E é muito bom. E eu digo para todas as mulheres, prevenção em primeiro lugar e quem puder participar do grupo. estamos aí de portas abertas para receber. O Instituto Gama ajuda mulheres na luta após o câncer desde 1995. O grupo é formado por cerca de 40 mulheres. A gente brinca que quem conhece o Gama ama, porque o Gama é essa irmandade mesmo, de mulheres que se reúnem com situações de vida similares, parecidas, mas que se reúnem para se fortalecer. Esse grupo tem várias ações. Então a gente discute situações de cotidiano, questões de saúde mental, de fisioterapia, de nutrição, de serviço social, de apoio, de advoca-se, de políticas. Então a gente discute sobre tudo. E elas ainda produzem próteses externas de painço, confeccionadas com muito amor para mulheres que passaram por cirurgias nos seios. A gente faz as próteses até hoje, as de painço, porque algumas mulheres ainda preferem utilizar essas, mas a gente também faz ações para arrecadação de recurso para compra de próteses de silicone. Então a gente compra as próteses de silicone, os sutiãs, para essas próteses ficarem bem colocadas. A Julieta da Conceição chegou no grupo através de uma amiga. E aqui, ela encontrou uma grande família. E quando pergunto qual mensagem ela quer deixar para as mulheres, ela faz um alerta. A pessoa tem que ir no médico, fazer os exames, porque eu também, quando eu descobri, eu só botei a mão aqui, tinha um caroço daí, que eu fui ver, meu já não adiantava mais, eu tive que tirar na hora. O médico falou. Que faça esse exame, que lute contra essa doença, porque hoje nós estamos aqui, graças a Deus. Reunida, nós vim querer. Doutora, a gente acabou de ver aí a reportagem belíssima, com esse trabalho lindo que é feito, por essa rede de apoio aí. E por falar, nesse suporte, ele é fundamental para a recuperação das mulheres vítimas de câncer de mama, não é? Fundamental. As mulheres devem procurar uma rede de apoio, pessoas com as quais se sintam confortáveis, confiem, porque ninguém tem, ninguém deve enfrentar um diagnóstico, um tratamento sozinha. É pesado. Muitas delas, no começo, insistem em não contar para os familiares. Enfim, cada pessoa tem seu tempo. Faz parte do processo, primeiro, digerir toda a informação e depois querer exteriorizar, apontar para as pessoas. Mas a rede de apoio é fundamental, e o atendimento multidisciplinar também. Quase sempre contamos com o auxílio de psicólogo nesse tratamento para as pacientes. E, com certeza, a rede de apoio é fundamental, um dos pilares para o tratamento. Ajuda bastante na recuperação. E, para a gente encerrar, qual a importância da mudança de hábitos e que hábitos as pessoas deveriam mudar para uma prevenção de um câncer de mama e, consequentemente, prevenção a tantas outras doenças? Acredito que o principal hábito, o que tenha mais impacto realmente na prevenção é a atividade física e evitar o sedentarismo e a obesidade. Mas não é qualquer atividade física. nós devemos fazer atividade física de maneira regular, no mínimo, 150 minutos por semana de uma atividade física moderada. Então, você tem que ficar ofegante, tem que ficar cansado, não dá para ser aquela atividade física que não cansa porque... Não aumenta o batimento cardíaco. A capacidade contra... Exatamente. E ela deve ser associada a duas sessões de atividade de exercício físico resistido, um pouquinho de musculação também deve ser associada. Então, é esse tipo de atividade física que vai ter a capacidade de diminuir o risco do câncer de mama. E nós temos estudos bem consistentes também mostrando que a atividade física nas pacientes em tratamento de câncer de mama melhoram os desfechos, elas vivem mais. Então, a atividade física ela é benéfica em todos os cenários, né? Então, a gente sempre tem que estimular e inclusive tem que dar o exemplo, né? Atividade física é um remédio, né? É um remédio. Muito bem, então. Exercício físico e dieta saudável. Doutora Luísa, muito obrigada por trazer as informações aqui para os nossos telespectadores. Adorei conversar com você. Um grande abraço. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho